A CIDADE NO BRASIL 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 Diziam os nossos velhos lobos do mar Os velhos pescadores Os homens que não usufruiam de toda esta tecnologia Que hoje há Previsível, hoje é possível saber Se amanhã chove ou se cai o orvalho Os nossos Velhos lobos do mar Diziam que só no fim da maré É que se contam os polvos Eles não diziam polvos Diziam à boa maneira Polveira Polveira Aquela maneira escarrapachada de falar Diziam porvos Os porvos, os porvos Eles falavam assim Eu sei disto porque Sim, claro Os meus antepassados Assim me passavam Esta mensagem Esta e muitas outras mensagens E portanto Voltando ao futebol Foi uma vitória Belíssima Foi um varzinho Que esteve mais comprometido Com aquilo que deve estar Com a sua identidade Com o seu emblema Com a sua graça Foi sim senhor Num adversário Que jogava também Com as mesmas cartas Tinha as mesmas armas De um adversário Que foi de facto Também muito incómodo E que um terceiro golo Aparece Que é o golo da tranquilidade E já lá vamos Aparece numa fase crucial do jogo Em que o jogo estava Completamente partido Já não havia também Nem pelo mão Nem pernas Nem para um lado Nem para o outro E o varzinho Antes do terceiro golo Tem a possibilidade A possibilidade De poder matar o jogo Mais cedo O que iria tornar Tudo aquilo mais Mais fácil E muito mais aliviado O varzinho passou Por alguns calafrios Valeu na circunstância O nosso grande Mas grande Enorme Ricardo O guarda-redes na baliza Porque antes do terceiro golo Ele faz uma defesa À guarda-redes dando bola Normalmente os guarda-redes Dando bola Como sabes Costumam defender Ou com as pernas Com a abertura de pernas E às vezes o levantamento da perna Quase à altura da cabeça Ou então com os braços Com os braços E os guarda-redes dando bola Esbraceiam de tal modo Que impedem o movimento da bola Portanto a entrada das bolas Nas balizas diferentes Balizas diferentes Quem anda de bola Começamos Mas o Ricardo Fez uma defesa Enormíssima Ele Com o 2-1 Porque o 2-2 Poderia complicar E portanto Depois o varzinho Parte então Para o terceiro golo Terceiro golo Marcado pelo Irovizo O Irovizo que se tornou No melhor marcador Da equipa do Varzim Ele tem seis golos marcados Imagina Seis golos marcados E portanto Numas mexidas feitas E muito bem Desta vez Pelo Sr. António Barbosa Eu gostei muito de ver A partir de determinada altura Quando o Vila Pressionava O Vila faz o 2-1 E começamos No futebol É preciso que as pessoas Entendam isto No futebol O pior resultado Que pode haver É que tu estás a ganhar Por 2-0 Ah mas são dois golos De diferença Não interessa nada O adversário faz um golo E pode alterar tudo aquilo E pode levar A que o adversário Num instante Possa chegar ao impacto E já vimos isso Tantas vezes Tantas vezes Eu até já vi isso Eu até já vi isso Não foi com 2-0 Mas foi com 1-0 Há uns anos Numa final De uma Liga dos Campeões Em que no tempo De compensação O adversário Deu a volta aquilo E acabou por ser campeão Eu creio que foi O Manchester United Contra o Bayern de Munique Creio-me Se não me falha a memória No tempo de compensação Golo Bola ao cinto Ponto a pé de canto Golo outra vez E acabou o jogo E ganhou uma Liga dos Campeões Na altura uma Taça dos Campeões E portanto Voltando ainda Ao jogo do Varzim Gostei muito do Sr. António Barbosa Quando Quando o Rui Vendo que o Vila Franquense Estava de facto A pegar melhor no jogo Que o Varzim O Varzim teve Teve momentos bons Teve Teve uma primeira parte Efetivamente muito boa Muito comprometida Um Varzim Como nós já não víamos Há bastante tempo Tínhamos dito Há 8 dias atrás Que era preciso Lavar o cérebro A aqueles meninos Este lavar o cérebro Toda a gente entende o que é E fazer as substituições Na hora em atem Na hora exata E atempadamente Foi isto que ele fez O Varzim marca Para o Luís Pedro Os 12 minutos Certo Faz um 0 Depois já há aqui Várias situações Do Vila Que pressiona Antes de terminar Portanto A primeira parte O Varzim faz 2-0 Também numa boa altura Pelo fato Da grande penalidade Numa falta sobre o Agdon E portanto Quanto a isso Estamos a conversar O problema O problema É que O O Vila Franquense Reduz Ali muito ainda À entrada Da Segunda parte Isto baralhou Pura e simplesmente Toda aquela forma Como o Varzim Estava a aguentar Porque o Varzim Sofreu um bom bocado Antes de acabar A primeira parte E antes do tal Dito penalti E o penalti Vem de facto A amenizar ainda Um bocadinho Este comportamento Por parte Do Varzim E portanto O O Vila Franquense Faz o 2-1 E falta ainda Muito tempo Para jogar Uma coisa O golo O golo Aconteceu cedo demais O golo Do Vila Franquense E portanto Aos 72 minutos O treinador Do Varzim Tira então O André Vieira Que estava Devia estar tocado Devia estar tocado E mete o Michael Douglas Michael Douglas Quem é? Não é ator de cinema É jogador de futebol Tem este nome E meteu-se Entre os centrais Do Varzim Ali mesmo à frente Jogando o Varzim Com 3 centrais E depois Com os dois laterais Naturalmente Portanto Uma linha de 5 Serveira na esquerda Nelson Agra na direita E portanto O Varzim Fechou todos aqueles caminhos Procurando depois Ir Aguentando Porque o Vila Não se dava Era uma equipa Que não se dava Por vencida Já antes Tinha saído André Leão André Leão Também lesionado Tocado ali Nos seus Nos seus Dorsais Ele que Tem uma elevada estatura E houve uma altura Quando caiu Deve ter caído mal E na altura Muito bem António Barbosa Mete o diarra Que é outro médio Outro tampão Que consegue de facto Fazer e muito bem Aquele lugar Mexeu depois na frente Mas já foi na parte final Na tal estocada Que o Varzim Devia dar Isto aos 83 minutos Faz três alterações E tudo isto faz A natural diferença Injetou o sangue novo Para dentro Mexe com toda a linha Da frente Com Fatai Patrick E Aguedon Entrando Lecinho Erobris E Ahmed Segurando E muito bem Partindo depois Aqui soube ler bem O jogo O treinador do Varzim Partindo depois Para a transição A transição Chamada contra-ataque E o Varzim Criou vários Na parte final Com o Patrick Aos 75 minutos Por exemplo Está completamente isolado 85 E depois o diarra Também sozinho Quis fazer tudo Portanto O que significa Que Estas coisas Foram bem feitas Foram bem gizadas Mas Faltava o golo Da tranquilidade O tal golo Como dissemos O terceiro golo Antes porém A grande defesa E aqui é que está O canto do cisne Nesta vitória do Varzim Foi a grande defesa Do Ricardo E começámos no futebol Quem não marca sofre Foi isto que aconteceu Ao Vila Franquense Uma vitória por 3-1 Do Varzim Com um apoio Fora do estado De alguns adeptos Que ainda Acreditavam Esses sim Acreditam até ao fim Foram até lá Fizeram a festa Para lá dos Mouros Depois com a equipa Naturalmente A agradecer Eu sei que E andamos a dizer isto Há muito tempo Mas também nunca mais Nos vamos cansar De o dizer Porque este Varzim Sem o apoio Sem aquele 12º jogador Não é nada E há momentos Em que de facto É preciso alguém gritar Mas deixa-me voltar Um bocadinho atrás E eu não sei Se isto depois Será penalizante Ou não É que no jogo anterior Aqui do Varzim Do Varzim E que foi contra Deixa-me cá ver Se eu me consigo recordar No jogo anterior O Varzim jogou Desculpa lá Recorrer aqui À minha À tua cábula À minha cábula O jogo anterior Foi com o Vizela É ver também Foi com o Vizela Quando o Varzim Entra em campo E está naturalmente A tocar o hino No estádio Houve alguns adeptos Que subiram o muro Do campo de treinos E chegaram lá acima E começaram Pronto Com campos Isto logo no início Quando as três equipas Estão a entrar em campo E eles A fazer aquele tipo de festa Eu reconheço Toda essa ansiedade Para saltar o muro Só que não foi possível E entretanto Esses jovens Sim, porque só um jovem É que pode subir A uma altura daquelas Daquele muro Para poder aplaudir a equipa Portanto, esperemos que o Varzim Não seja, digamos Castigado por isso Porque como sabes A Liga Em alguns casos Implacável Noutros Não é por isso Mas faz pergunta que não vê Vimos uma situação Muito parecida com essa Agora no jogo do Spartan Em Alvalar Em Alvalar Olha, por falar E houve-se Houve-se tanto Tanto comentário Tanto à geneira Que só não sabe Que não vale a pena Olha, que não vale a pena Não, ó Rui A organização de um jogo Quando jogas em casa Pertence a quem? Ao Clube da Casa Claro Certo? Claro Pronto A responsabilidade é do Clube da Casa Porque é que há reuniões Entre o Clube Organizador O Clube Visitante O Delegado da Liga O Delegado de Segurança O Delegado de não sei o que Tal, 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 tal Para que essas reuniões? Precisamente para que tudo Durante aquelas duas horas Ou duas horas e meia E o tempo que for necessário A partir dali A partir da reunião As coisas estejam acordadas E possam E funcionar Então, como é que aquela gente entrou? De quem é a responsabilidade? Se tu deixares a porta Da tua casa aberta E se fores roubado Se fores assaltado A culpa é tua A casa é tua Tu é que tens de fechar a casa Tu é que tens de zelar por ela De dia e de noite Claro que sim Olha, João Vamos voltar muito rapidamente A Segunda Liga Para saber o que é que Vamos ter agora do Varzinho Olha, Rui Isto não para Faltam três jogos Para acabar o campeonato Faltam três jogos O Varzinho tem o calendário Eu não lhe queria chamar acessível Mas tem um calendário Do ponto de vista teórico Um bocadinho Um bocadinho só Um bocadinho melhor Por exemplo O décimo O décimo primeiro O décimo segundo Já vou para o Covilhã Só tem 33 Portanto, 27, 30, 33 E 39 Há nove pontos em jogo Há três jogos Portanto, tudo isto Poderá levar ainda Uma cambalhota Ou seja Do décimo segundo para baixo Que é o Covilhã Covilhã, Viseu, Cova da Piedade Varzinho, Porto, Oliveirense E Vila Franquense Tudo isto ainda pode levar Uma cambalhota Por isso é que eu digo Calma com as festas E com as promessas De caminhadas Não sei onde E por aí fora Calma No fim da maré No fim é que se faz a festa É que se faz a festa Essas coisas Como sabes ainda Quer dizer Isto está a desconfinar Mas não está a amontoar E o que é que vem a seguir? Há pessoas que querem amontoar O que vem a seguir? O Varzinho joga domingo Oito e meia da noite Recebe o Penafiel Quem é o Penafiel? Perguntam vocês O oitavo classificado Tem 40 pontos E que na primeira volta O Varzinho Foi ganhar A Penafiel Jogo Jogo noturno Oito e meia Jogo que marcou A despedida do Caetano Exatamente Em que ele marca o golo Da vitória O segundo golo O Varzinho ganha Dois um E o Caetano Despede-se dos Dos realvados Com o Vitoriano Ramos Com o Vitoriano Ramos Os jogos Na primeira volta Vila Franquense E Penafiel Vila Franquense Em casa união Penafiel fora Em que o Vitoriano Era o treinador Nos dois jogos E ganha dois um O Varzinho pontua O Varzinho pontua Em dois jogos Fez quatro pontos Mas isso Vamos lá ver Como é que vai ser Agora então Esse jogo Com o Penafiel Faltando depois dois Como sabes Vai depois o Varzinho Ao Casa Pia Casa Pia está Está tranquilo Está tranquilo Tem 40 pontos E recebe depois A Oliveirense E eu não gostava De sofrer tanto Por exemplo Como ontem Não sei porquê Era porque Era implacável Ontem Não ganhar aquele jogo Aquilo era Um sofrimento Mas espero Que o Varzinho No último jogo Já esteja mais descansado Esteja mais descansado E que não nos faça Reeditar aquele célebre Varzinho Académica De Coimbra De há duas épocas atrás Olha João Vamos só olhar Muito rapidamente Para terminarmos O nosso espaço Vamos à primeira liga Até porque Vamos ter um Benfica-Porto Na próxima jornada Em Rio Ave Sporting É E vamos ter Dois jogos De facto Que se vai acompanhar De facto Com bastante atenção Se o Sporting Ganhar o Benfica Praticamente Já não tem hipótese De chegar ao título Isto começa por aqui E depois Na jornada seguinte Logo se vê É evidente Que o Sporting Está numa boa onda Está numa boa cena Parecia que ia quebrar Naqueles Naqueles joguinhos Naqueles empates seguidos Mas a faca conseguiu Equilibrar-se O Porto Com o empate Em Moreira Atrasou-se O Porto Nesta altura Está mais virado Para o segundo lugar Penso eu Embora Como eles dizem Não deitam a toalha ao chão São jogos complicados Eu nada me admira Por esta ordem de ideias Por este andar Da carruagem Nada me admira Que haja para aqui Umas surpresas Nesta jornada Porque esta é uma jornada Escaldante A pressão é enorme Tudo isto aumenta Mas Enfim Olha É bom para o campeonato É bom para o futebol Temos campeonato até ao fim Temos emoção até ao fim Se eventualmente Aconteceram algumas surpresas É só para dizer Que nós não os avisamos Portanto Tudo isto Pode muito bem Acontecer Vamos chegar à espera Já aconteceu Em outros anos O Porto ganhar na Luz O Rioave ganhar o Sporting Ou o contrário Ou tudo adiado Para a jornada seguinte Ou para a última jornada Ou para a última jornada Ou na penúltima jornada Quando o Benfica Receber o Sporting Aqui a questão do título Estará mais ou menos Resolvida Se já não estiver Sei lá Vai ser até ao fim Nesta jornada Porque a diferença pontual Do Porto para o Sporting São 6 pontos A diferença pontual Do Benfica para o Porto São 4 Portanto o Benfica Nesta altura Luta pelo 2º lugar Exatamente E o Porto Olhando para cima E vendo que não pode lá chegar Pelo menos Agarra-se ao lugar Em que está Que é o 2º lugar João, marcámos o encontro Para dias e oito dias O Brasil já vem no domingo De ontem a oito dias Hoje é terça-feira Sim É verdade Hoje é terça-feira Na segunda-feira Voltamos ao dia normal Do desporto Aqui na Nova Manhã Hoje é terça-feira E todo o dia E é todo o dia Que é uma coisa impressionante Como costuma dizer Portanto voltamos na próxima Segunda-feira Nesse rescalo do Varzinho Penafial Grande abraço Até a próxima semana E boa semana Com o João Couto Aqui na Norte Litoral TV Na Nova Manhã E até a próxima semana A próxima semana Legenda Adriana Zanotto